Espaço Sorran de terapia holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Continuando nosso estudo sobre o tratamento das enfermidades durante a gravidez, agora nós vamos abordar neste vídeo o estudo do tratamento dos vômitos gravídicos. A hiperemese gravídica é uma alteração comum durante o primeiro trimestre da gestação e ela é muito frequente. Então as gestantes, gente, elas recorrem ao uso de remédios, que nós chamamos de antieméticos. Dentre eles eu posso citar Zofran, Plasil, Dramin, Meclin, etc. Muitas dessas gestantes, elas vão permanecer com náuseas e vômitos, mesmo com o uso dessas medicações. Vioral e muitas necessitam de internação para o tratamento endovenoso para controle, porque há uma perda muito grande de eletrólitos, de líquidos, de água e a gestante tende à desidratação. Quando a hiperemese gravídica, que é o nome dado a vômitos excessivos gravídicos, ela fica fora do controle ambulatorial. Então, nós temos alguns parâmetros para a gente trabalhar. A gente vai falar do ponto de vista ocidental e do ponto de vista oriental, do porquê que a acupuntura seria benéfica para o tratamento da hiperemese gravídica ou dos vômitos gravídicos. Do ponto de vista ocidental, o mecanismo de ação da acupuntura, especificamente na hiperemese, ele é mediado por uma atividade mioelétrica gástrica, ou seja, atividade da musculatura gástrica associada à condução elétrica. Nós sabemos que a acupuntura trabalha com energia. E também ela é atuante pela modulação em cima de que a gente chama de sistema nervoso vagal. E de uma atividade lá entre o sistema vestibular e o sistema cerebelar. Essa atividade é que dá as tonteiras, as náuseas, a sensação de... parece que vai desmaiar. Ok, gente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a acupuntura é uma técnica de tratamento eficaz no controle de náuseas e vômitos da gestação. Por ser um método natural, sem a necessidade do uso de medicações, ela vem sendo muito indicada atualmente, a sua indicação vem crescendo progressivamente pelos profissionais durante a gestação. Então, a gente tem, do ponto de vista ocidental, uma procura até pelos profissionais médicos, obstetras, para que haja um suporte de tratamento para essa gravidinha que se queixa de hiperemese. Agora, do ponto de vista oriental, os vômitos gravídicos, eles podem ser explicados por três mecanismos. Após a concepção, a ação do rei mai, e a gente tem também uma outra característica que acontece após a concepção, que tem uma relação com o fígado. Então, vamos estudar aqui o primeiro. A porta do útero fecha-se. O vetor de força, de energia do útero, ele é para baixo. O ti do útero, ele tem um vetor, uma direção. Ele se direciona para baixo, até porque ele precisa expelir mensalmente, a cada 28 dias, o conteúdo de sangue, de chueio acumulado no endométrio. Correto? Quando acontece a concepção, ocorre o inverso. Ou seja, o ti do órgão, ele é bloqueado no interior e obriga o ti do feto a subir no sentido inverso, até para protegê-lo de uma provável situação de contração e expelir o feto. Isso enfraquece um pouco o ti do estômago, porque existe um ti subindo, a energia do feto sobe e tumultua um pouco o ti do estômago, que não pode prosseguir na sua corrente de descida. Ele tenta, o ti do estômago, que também tem uma corrente de descida, ele encontra com uma corrente inversa, que é o ti do feto subindo, e o ti do útero estagnado, que não consegue descer também. Então, há um certo congestionamento energético, e aí a grávida começa a sentir os enjogos, isso pode provocar a inversão do ti do estômago, que é culminada com os vômitos. Nós temos um vaso maravilhoso, né, gente? Nós temos o Raymai, e o Raymai, ele está direcionando o ti, suê, para onde? Para os seios, após a concepção. Para quê? Para aumentar a sua capacidade de produção, aumentar as glândulas mamárias, né, produzir leite, e isso tudo faz com que ocorra um fluxo de energia passando pelo estômago, porque o Raymai passa pelo estômago, né, um fluxo muito intenso de energia em uma direção inversa ao ti do estômago, associado à questão do útero. Então, tudo isso vai começar a fazer o quê? Um tumulto de energia, e o estômago que não está acostumado com esse padrão, ele se rebela, né? E aí ele se rebela, e ao se rebelar, ele inverte o seu ti, e aí ocorrem os vômitos. Além disso, a gente ainda tem a questão do sangue, que está se acumulando para alimentar o feto, e a relação de sangue com o fígado, né? O sangue contido no fígado, ele é utilizado, levando mesmo a desenvolver um vazio de yin, ou seja, o fígado, ele acaba ficando sem sangue, sem yin adequados, né? Porque o sangue está sendo utilizado para a consideração do desenvolvimento do feto, para irrigação uterina, irrigação do feto, crescimento do feto, etc. Então, há uma predominância de yang na madeira, a madeira está mais ressecada, com menos água. E isso faz com que, junto com o fogo ministerial que queima no interior do corpo, ocorre um aumento ainda do calor deste fígado, e o fígado vai e ataca o estômago. Então, a gente tem aqui aquela relação de avô-neto, madeira atacando terra. E aí, a gente tem o mau funcionamento do elemento terra, o mau funcionamento do estômago. Então, associado às inversões de energia, ao fluxo grande do rain mine em ascendência, nutrindo os seios, passando pelo estômago. E, além disso, uma deficiência de yin na madeira, que faz com que a madeira se torne aparente uma hiperatividade de yang e vá atacar a terra pela questão da relação avô-neto, por dominação, a gente tem como explicar, fisiologicamente, através da medicina chinesa, a fisiologia energética do processo da hiperemese, o porquê que isto ocorre. E como seria a nossa clínica terapêutica para os vômitos gravídicos? A gente vai se basear nos quadros de plenitude de vazio. Então, a gente vai fazer a nossa avaliação energética, em cima de vazio, plenitude, deficiência, excesso, calor, frio, yin e yang, aqueles oito princípios que a gente estudou nas disciplinas de avaliação. E vamos fazer essa avaliação generalista. A partir do momento que eu determino a etiopatogenia, em cima dos fundamentos das desarmonias energéticas, eu vou avaliar também os fundamentos das desarmonias dos órgãos. Então, de uma forma mais específica, mais estrita, fundamentada nas síndromes da MTC. Então, são duas formas que a gente vai trabalhar. Ou mais simplória, em cima de plenitude de vazio, ou uma forma mais específica, em cima das síndromes. Síndromes essas que agora a gente vai abordar uma a uma. Ok, e agora nesse slide, a gente vai trabalhar as duas formas mais simplórias de tratamento. A gente vai fazer o que? O diagnóstico diferencial entre o que? Entre uma etiopatogenia de vazio e uma etiopatogenia de plenitude. Então, no estado vazio, como é que se apresenta essa grávida? Ela tem queixas que a comida não tem sabor. Os vômitos, eles são constantes e o líquido é claro. Ela apresenta pouco apetite. Tem sempre uma sensação de opressão torácica após comer. Tá sempre com o estado de empanzinamento, que é como elas se queixam. Ficam empanzinada logo depois que eu como, mesmo que eu coma pouco. Pode vir associado vertigens. O rosto é um rosto com mais retenção de líquido, então o rosto é demaciado. Cansaço a ponto de estar ao extremo, chegar em astenia física. Apresenta palpitações, mas elas não são palpitações constantes, elas são surtos de palpitações. As fezes, elas são mais pastosas. O revestimento legal é delgado e branco e o pulso é vazio. Então, eu tenho uma deficiência. Eu tenho um quadro aqui de vazio, uma deficiência, muito relacionada à questão do elemento terra, que precisa ser trabalhado e elaborado aqui. Já no estado de plenitude, a gestante vai apresentar náuseas e nojo pela comida, a ponto de quê? A ponto de olhar para a comida e já vomitar, só de olhar e sentir o cheiro, sem necessariamente ter que ingerir essa comida. Os vômitos, eles são mais ácidos e os alimentos já são semidigeridos, já tem uma atuação gástrica, já começou a atuar, o suco gástrico, os ácidos gástricos já estão atuantes. Há uma sensação de bolas no epigástrio, são bolas que a gente chama de síndrome do caroço de ameixa, que ficam também no esôfago e no epigástrio, uma sensação de que a comida ficou entalada, que tem alguma coisa entalada. Muita relação com o quê? Com plenitude, né gente? Plenitude de quem? De fígado, né? Dilatação abdominal, sensação de plenitude, dores, dores abdominais, que caminham, geralmente relacionadas até a gases. Vertigens, o pulso, já é pulso de fígado, de madeira, um pulso em corda, escorregadio por conta da gestação. Sede e desejo de beber, então eu tenho aqui, eu tenho calor, olha aqui o quadro de calor apresentando, olha a característica da madeira aqui surgindo, o distúrbio gástrico, então ela já pode, já ter uma história de uma gastrite associada. As fezes, elas são sem ím, então são umas fezes secas. E a língua, a língua é uma língua vermelha, com revestimento amarelo, então eu tenho aqui um quadro de plenitude de calor, e no outro lado, aqui eu tenho estado de vazio ou de deficiência. Ok? E aí, né gente, como é que a gente vai abordar essa paciente? No estado vazio, a gente vai utilizar mocha, a gente vai tonificar mais o elemento terra, que a gente falou, olha, tem edemas, tem vômitos aquosos, hoje tem um acúmulo de líquidos, até conseguindo aparecer na face, uma face inchada, então eu tenho um elemento terra que não está funcionando adequadamente, certo? Então eu vou aquecer e reforçar o baço e o estômago, eu vou melhorar a funcionalidade, eu estou com um estado de deficiência aqui, e aí eu vou utilizar uns conjuntinhos de pontos, temos o pericárdio 6, ou mestre do coração 6, associado ao F3, nós temos o VC12, nós temos o estômago 36, e se eu tenho um baço e o estômago estiver muito vazio, aí a gente vai usar o bexiga 20 e o VC4. Aqui é um videozinho mostrando, né, uma aplicaçãozinha de mocha no estômago 36. Agora, começamos a abordar as patologias, e vamos ver que temos alguns pontinhos, né, que foram classificados como pontos não permitidos, ou pontos proibidos, ou pontos contraindicados. Então essas contraindicações, vocês vão ver, que são contraindicações relativas, né, desde que a estimulação não seja uma estimulação forte, uma estimulação até com eletro, né, não utilize eletro, e não seja uma estimulação forte, eu até posso utilizar determinados pontos, sim. Então aqui nós temos VC12, que é mestre das vísceras, a gente vai estudar eles daqui a pouco, e o F3, que é ponto da madeira, porque eu preciso harmonizar a madeira, né, eu preciso harmonizar essa digestão. A madeira, ela tem diversas funções, dentre elas, a gente tem a harmonia das funções digestivas, e é justamente uma deficiência nessa função digestiva que está acontecendo, ok? E aí a gente começa apresentando o pericárdio 6, ou mestre do coração 6, que é o Nei Guan, ou portão interno, passagem interna, né, gente? Aqui nós temos, gente, um ponto Luô, que é um ponto de conexão. Além de tudo, eu tenho também, ele também tem uma atuação como ponto de abertura do vaso maravilhoso Yin Wei Mai. E ele, por ser um vaso, que é o vaso de ligação Yin. Muito bem. Esse ponto de acupuntura, gente, é um ponto que tem grande importância em determinados casos. Por exemplo, ele atua de forma generalizada nos quadros de dor, de transtornos, nas regiões torácica e epigástrica. Então, ele é um ponto que vai atuar na região onde está acontecendo o refluxo, ou o vômito, ou a rebeldia do Ti, né? Ele também tem um forte efeito na harmonização do emocional, sobretudo nos estados de ansiedade, de agitação, de cardiopatias funcionais, mas ele atua bastante como calmante em náuseas, vômitos e soluços. Por quê? Porque ele, gente, ele regula, gente, ele regula a circulação do Ti, ele alivia quadros, também alivia quadros de dor, abre tórax e regula e limpa o aquecedor médio. E a gente precisa organizar a energia desse aquecedor médio, porque há um estado de quê? Um estado de vazio se apresentando. Ele estimula a descida do Ti invertido do estômago, ele esfria o sangue, ele regula o Ti do sangue e o Ti do fígado, acalma o coração e acalma a mente. Então, se eu estou apresentando um quadro de deficiência, um quadro de vazio, né? E em que esse elemento terra não está conseguindo manter o seu fluxo de energia adequadamente, e além de tudo, eu tenho todas aquelas características de inversão fisiológica por estar grávida, né? Do Ti vindo do útero, passando pelo, do Heimai, passando pelo estômago, e eu já tenho um estômago e um baço fracos, deficientes, e isso vai piorar a situação, né? É aí que ele não vai conseguir trabalhar adequadamente mesmo, porque já existem uns fatores que atrapalham a sua função, que são fatores relacionados ao quadro gestacional, né? Que é o vazio do fígado, a deficiência de IIM do fígado, a questão do Heimai, e a questão do fechamento do útero, e a subida do Ti do feto. Então, tudo isso associado a um quadro de vazio, ou seja, um órgão, um sistema terra frágil, vazio, fraco, só vai ter realmente um problema. Então, a gente tem que reforçar esse sistema, melhorar a energia desse sistema. O pericardio 6 é um ponto interessante, porque é um ponto que move, estagnação de Ti, porque é um ponto que trata a rebelião do Ti do estômago, como o quê? Como enjoo e vômitos matinais, né? Ou dor ou desconforto na região epigástrica, que são as queixas da nossa paciente gestante, tá? Agora, aqui a gente está mostrando quem? A gente está mostrando o Taishong, ou F3. Também chamado de precipitação maior, ou grande precipitação. É um ponto fonte, é um ponto I1, né? Esse ponto, ele tem um efeito importante espasmolítico. A miúde utilizada em combinações com F2, quando a gente tem muito calor, Então, ele trata de uma forma geral, cefaleia, obstipação, diarreia, problemas hepáticos e também da vesícula biliar. Ele é um importante ponto distal para a região urogenital, ele trata hipertensão, vertigens e transtorno da visão. Além de tudo, ele vai trabalhar aquela questão do aquecimento do fígado. Por quê? Porque ele esfria o calor no fígado e na vesícula. Então, ele dá uma harmonizada na madeira, para que a madeira não ataque tanto o elemento terra. Ele vai regular o Ti do fígado, por ser um ponto fonte, e vai trabalhar a estagnação do sangue. Vai acalmar o yang do fígado. Se tiver vento, ele trabalha muito para a questão de expelir vento do fígado também. Abre os olhos, é um ponto que acalma a mente, um ponto que trata umidade, umidade e calor no aquecedor inferior, até porque o meridiano do fígado passa pelo aquecedor inferior. Então, a gente tem um ponto muito interessante para tratar essa questão. É um ponto riacho, é um ponto terra. É um dos principais pontos, um dos mais usados na acupuntura, principalmente nas condições de excesso da madeira. Nós temos aqui um quadro, onde eu tenho um vazio, mas é um vazio do elemento terra. Uma terra que não está trabalhando adequadamente, que não está conseguindo, é fazer a sua transformação e transporte, que é uma das principais funções da madeira. É processar os alimentos e bebidas. Então, ao mesmo tempo que eu tonifico aqui, que eu ajudo, que eu acalmo a sintomatologia com o pericardio 6, eu estou associando o F3 para segurar o fígado, para pedir para o fígado parar de atacar a terra. Então, eu tenho uma dobradinha de pontos, um em cima da sintomatologia propriamente dita, ou seja, a questão da regulação dessa inversão de ti do estômago. E o outro, que seria o F3, para acalmar a madeira, para a madeira parar de atacar, parar de estar hiperativa, parar de ter calor em excesso, e esse calor pode virar atacar e atrapalhar, e deixar o ti estagnado no aquecedor médio. Então, eu tenho um para harmonizar, equilibrar o fígado, e o outro para harmonizar o ti, o vetor de energia do ti, e evitar as questões das rebeldias, chamado ti, inversão de ti do estômago. Ok? E quais seriam as funções do VC12 no tratamento dos vômitos gravídicos por deficiência? Né, gente? Bem, o VC12, ele, o Zhongguan, né, centro do baço, ele corresponde ao centro da energia, conhecido como o centro do baço, que, no nível físico, é responsável por quê? Pelos órgãos e processos digestórios, né, gente? Então, desde a boca até os intestinos, eu tenho uma ação importante do VC12 aqui atuando. Emocionalmente, a função do centro do baço é harmonizar o grupo da preocupação, da insegurança, do excesso de solicitude e da compaixão. Isso tudo em excesso. No nível mental, ele vai regular os processos de memória, pensamento analítico, ou outras, em outras palavras, ele vai regular processos de obter, de digerir, de assimilar, de armazenar informações. Então, além da questão física, da regulação do elemento terra, da regulação do baço, eu tenho os elementos mentais e emocionais associados. Muito bem. Então, eu tenho aqui o VC12, ou Zhongguan, cujos nomes também podem ser meio do epigastro, centro de força, centro do baço. É o ponto mu frontal, ponto de alarme do estômago. É ponto mestre dos órgãos, ou seja, mestre dos órgãos full. É mestre das vísceras. É o ponto mu frontal também do aquecedor médio. Ora, então, é um ponto importante para trabalhar essa questão, porque ele vai justamente atuar na harmonia do aquecedor médio, na harmonia energética desse aquecedor médio. Ele vai tonificar o estômago, ele vai regular o baço, ele vai regular o ti do estômago, ele vai estimular a descida do ti invertido do estômago, e ele vai drenar a umidade. Então, são todos esses fatores que a gente estava trabalhando, que a gente estava falando, como da sintomatologia, que é uma sintomatologia de deficiência de energia de baço. Um ponto muito importante em todos os transtornos do trato gastrointestinal, além de gastrite, úlceras gástricas e duodenais, o próprio meteorismo, que é a retenção de gases, o refluxo gastroesofágico, náuseas, vômito, solúcio e as insônias. Então, a gente vai trabalhar esse ponto para dar o quê? Para dar uma regulada nessa região. E com moxa, a gente viu que a gente vai trabalhar com moxa, tonificando isso, levantando essa energia desse local. E o estômago 36, ou o Zussanli, que foi o que a gente viu lá naquele slide anterior, sendo aplicado moxa. Lembrando que o tratamento proposto para os estados de vazio é moxa. A gente vai fazer a tonificação em forma de moxa para os vômitos gravíticos na clínica de vazio. O estômago 36, ele é um dos pontos mais importantes do corpo. A sua função principal é fortalecer o baço e o estômago para que produzam ti e sangue e eliminem a umidade. Então, quais são as funções que a gente tem nesse ponto? É um ponto muito importante, é um ponto multifuncional, muito utilizado, não só na nossa área de ginecologia obstetrícia, eu estou falando, ele é muito utilizado de forma geral para diversos e diversas síndromes e desharmonias energéticas. É um ponto que tonifica ti, é um ponto que harmoniza o ti nutridor, o guti, e também trabalha, harmoniza o ti defensivo. É um ponto que faz a energia subir, é um ponto que tonifica o sangue, que dispersa a umidade, que estabiliza emoções e a mente, que regula o ti do estômago, que é o nosso caso, que a gente está utilizando ele para isso, para tonificar o ti do baço e o estômago e regular esse ti. Ele regula também os intestinos, além disso, também tem funções em cima da pressão arterial e tem outras e outras e outras atividades do Zusan Li, que é as três milhas do pé, ou três Li do pé, também chamado, ponto mar inferior do estômago. Gosto muito de trabalhar com o estômago 36. Ele é muito versátil, é muito utilizado com frequência. depois do ponto IG4, as pessoas usam o estômago 36. Não é o nosso caso, nós não estamos trabalhando com esse objetivo, mas muito utilizado na nossa clínica diária. Porque ele é um ponto, relembrando vocês, ele é um ponto de tonificação geral. Eu não estou com o estado de vazio. Então, é um ponto usado a miúde em combinação com mocha. Ele tem efeito homeostático nas doenças metabólicas. Então, ele também é utilizado em outros tipos de problemas. Isso também é usado muito em diabetes. Ponto de estar utilizado para muitos transtornos relacionados à função abdominal, seja aquecedor médio ou inferior. E tem um forte efeito na psique quando ele é associado a outros pontos também. Então, esse aqui, essa combinação de VC12 com o estômago 36, é para fortalecer o elemento terra, fortalecer o baço e o estômago, para que eles possam reagir, através do seu trabalho o mais adequado possível, às agressões que ele está sofrendo pela fisiologia da gravidez. Ok? Outra combinação de pontos que a gente vai utilizar é o bexiga 20 com VC4 ou o Pichu com VC4. Falando do Pichu, eu tenho um ponto de assentimento ao Chudorsal do baço, então ele vai tratar todos os transtornos do baço. Né, gente? Nós temos um ponto importante no tratamento de todos os distúrbios do trato gastrointestinal, né? Então, eu tenho meteorismo, desenteria, perda de apetite, se lembra que era uma das queixas da síndrome de vazio, é a falta de vontade de comer, né? Úlceras gástricas e duodenais, distensão abdominal, era uma outra queixa, né? Queixa de sensação de plenitude abdominal, diarreia, qualquer tipo de tumoração ou edemaciada, ou seja, que esteja muito líquido, ele é muito interessante trabalhar com ele, que tem a relação para dispersão, doenças crônicas da mucosa ou trato respiratório e ponto para convalescência, porque é um ponto que tonifica baço, né? E o baço precisa, é um órgão que produz energia, né? Energia que transforma e transporta as energias dos alimentos, transforma e é um zangue vital para a fabricação de chue, além de dinheiro que são utilizados para a nossa saúde de uma forma geral, né, gente? E ele é um ponto muito importante para todas as síndromes de vazio de baço. Então, ele tem que ser trabalhado, não conforme com agulha, ele vai ser trabalhado com mocha, nesse caso, tá? Ele vai, esse ponto vai, a mocha vai tonificar esse baço e esse estômago vai nutrir o sangue, vai remover a umidade, né? Vai drenar muco, né? Então, são pontos que vão estar atuando nessa questão de vazio de baço, de deficiência de baço. A minha filosofia terapêutica nesse caso é o quê? Quais são os meus objetivos terapêuticos, né? Bem, eu já sei que esse baço está sendo atacado, né? Até pelas questões de inversão fisiológica do ti. Então, eu tenho que fortalecê-lo. E se eu já tenho uma gravidinha que já tem um padrão prévio, pior ainda para ela. Então, é que eu tenho que trabalhar mesmo em cima dessa situação. E o nosso próximo ponto da dupla é o Guan Yuan, que é o VC4, né? Portão do ti original, passagem de energia, ponto humor frontal, ou seja, ponto de alarme do intestino delgado, né? Um ponto importante para quê? Para tratar as síndromes urogenitais e ginecológicas, as que a gente já viu, né? Nas outros slides. Ele é importante ponto para tonificação, para casos de exaustão física e emocional. Então, a gente tem aquele paciente que tem astenia, que está cansado, que está exausto. Ele é um ponto interessante para isso. Para queixas abdominais, para hemorragias, pós-parto, né? É um ponto básico para transtornos do trato urogenital, né? Por quê? Porque é um ponto que nutre, nutre o sangue, nutre o ím, um ponto que vai aquecer o útero, vai aquecer o oquecedor inferior, que vai revigorar o yin geral, né? E o yang também. E vai revigorar o rin. Por isso que ele revigora o yin e o yang, né? Ele revigora o yang, o chi original, que é o yu yuan chi. E ele vai trabalhar aquelas questões de umidade e frio no oquecedor inferior. Então, aquela gravidinha que está retendo o líquido, aquela gravidinha que está com... necessitando de quê? de tonificação pela questão da exaustão física e mental, ele é um ponto bastante utilizado. Agora, é um ponto que vai tonificar tanto o yin quanto o yang. De quem? De todos os órgãos. Porque o VC4, né? Ele tonifica o yin e o yang do rin. Que são as fontes que é o zang, que tem a fonte, né? A sede do yin e do yang de todos os órgãos. Então, gente, o VC4, ele pode ser usado para tonificar o yang do pulmão, o yang do rin do coração, o yang do baço, né? Em combinação com pontos associados. Então, o que eu fiz? Eu tenho um ponto que tonifica tanto o yin quanto o yang de tudo. Então, eu tonifico o yin e o yang aonde? Aqui, no pichu. Olha aqui a minha cartinha, o meu telegrama. Tonifica yin e yang de quem? Do baço. Então, eu estou usando, manipulando as energias e mandando mensagens para que os meridianos entendam que eu quero tonificar o yin e yang de quem? Ah, ela mexeu também no bichiga 20. Então, ela está pedindo tonificação do yin e yang de quem? De baço. E com isso, eu consigo melhorar a função do elemento terra tão comprometido até a chegar no estado de vazio em que ele se encontra. E na plenitude? Agora, a gente vai passar para a terapêutica dos vômitos gravídicos na plenitude. Nós vamos trabalhar com a pontura em harmonização. Repare que a gente não vai fazer ponturas fortes em sedação, ponturas profundas, ponturas que movam, mexam muito a energia. Nós vamos trabalhar em harmonização. Na gestante, as ponturas são mais suaves. Eu vou refrescar o calor, evacuar a umidade, liberar esse fígado que está seco, coitado, está em hiperatividade, ele está com o yang em ascensão. Eu vou liberar essa congestão, principalmente do elemento madeira. Com isso, a gente faz o que? Circular o chi, porque uma das funções da madeira é manter o livre fluxo do chi. E vou harmonizar o estômago que está sendo atacado. Então, o meu objetivo terapêutico é tratar o in do fígado, da madeira, da vesícula biliar, fígado e vesícula biliar, tratar a madeira, na sua questão in, para que ela consiga deixar de ficar tão ajutada, a ponto de estar agredindo o seu neto. Então, eu vou utilizar pericardio 6 ou mestre do coração 6. Eu sempre coloco as duas formas de nomes, porque tem gente que estuda mestre do coração, outro estuda um pericardio, né? É o mesmo meridiano, tá, gente? Estômago 36, F3, em harmonização, pontura suave. Existe um ponto extra, chamado extra 10, a gente vai trabalhar tanto o esquerdo quanto o direito. Agora, se tiver associado com essa plenitude, essa pessoa estiver com, em caso de umidade, calor associado, eu vou trabalhar essa umidade e esse calor. Então, eu vou trabalhar o estômago 40 e o BP9. Se ele tiver a congestão, energia e congesta, aí eu vou acrescentar pontos do, relacionados ao elemento madeira e a sangue. Então, bexiga 17, bexiga 18. E se tiver calor no estômago, aí a gente vai aliviar esse calor. A gente vai trabalhar principalmente com o estômago 44, o pericardio 5, o mestre do coração 5. Tá? Igual agora, a gente vai passar passo a passo cada uma das ponturas. Muito bem, agora a gente tem o extra 10, que é ponturado bilateralmente, direita e esquerda, o Sifon ou Sifeng. Esse conjunto de pontos, eles têm a função energética de facilitar o fluxo do Ji e do Shui, de expelir o vento, resolver a unidade e beneficiar a mão, porque é um ponto local na mão, né? E qual a indicação dele? É um ponto para a digestão, para a digestão difícil, né? E para a localização, e para a rigidez de dedos, no caso, de pontura localizada, né? Então, ele é utilizado como um ponto complementar para quê? Para facilitar a função do basso pâncreas, porque ele resolve a unidade, e ele facilita o fluxo do Ji e do Shui, então ele melhora a digestão. Agora, outra combinaçãozinha de pontos para a umidade, em caso de umidade calor, a gente vai trabalhar estômago 40 com BP9, né? Isso na terapêutica da plenitude. O estômago 40, ou feng longo, saliência abundante, né? Ou também chamado de rico e próspero, é ponto luô, é ponto de conexão, né? É um ponto que tem indicação para transtornos gastrointestinais, para cialorreia, que é a salivação abundante, para transtornos de muco, né? A gente está trabalhando umidade calor, e isso pode levar a uma mucosidade, né? Todas as doenças com produção excessiva de muco, como tosse, vômito com muco, diarreia com muco. Então, quando a gente tem associado um quadro de umidade calor, o feng long, por quê? Por ser um ponto que drena muco, que resolve e remove a umidade, que estimula a descida do ti turvo, que associado a isso, vai clarear a mente, vai clarear o shem, vai regular a circulação do ti, do baço e o ti do estômago, abre o tórax e acalma a asma também. Então, ele regula o ti do baço e do estômago, ele resolve as questões de mucosidade, né? Então, ele trabalha a umidade calor, e ele resolve também as questões, todos os transtornos gastrointestinais e dentre eles os vômitos. Então, ele é utilizado associado. E o BP9, né? O BP9 é o yin-lin-quan, é um dos principais pontos, gente, para treinar, para eliminar a umidade, independente, tá? Essa umidade, ela pode ser umidade frio, pode ser umidade calor, né? E especialmente umidade na região inferior do corpo. Então, por exemplo, em casos de edema, de inchaço, o BP9 pode ser utilizado com o BP6, não no caso da gestante, tá? Mas para quê? Para tratar distúrbios em inchaços, Distúrbios cutanos, distúrbios de articulações, distúrbios do sistema digestório, adrenário, reprodutor, que tem alguma relação com a umidade. Agora, o BP9, o yin-quan, nascenti-in do monte, fonte-in da colina, que também são os nomes dados para o BP9, né? Ele é um ponto importante para eliminar acúmulo de água e de umidade. Então, e se eu tenho uma situação onde eu tenho uma plenitude e eu tenho associada a essa plenitude umidade-calor, eu vou utilizar, então, pontos que trabalhem a questão da umidade, que é o estômago 40 junto com o BP9. Porque o BP9 é o ponto mais importante para resolver a umidade. Ele trabalha qualquer tipo de umidade, tanto de frio quanto de calor. Ele é independente da etiopatia de unia. Então, eu posso trabalhar a umidade frio ou calor com o BP9. É um ponto chave, importante para trabalhar isso. Esse ponto também, gente, ele tem uma ação importante no trato urinário, porque ele promove a micção. Então, essa gravidinha que tem edemas, que está edemaciada, que está inchada, que está com excesso de umidade, ela vai começar a urinar mais, vai dar uma estimulada para isso. As pessoas que estão trabalhando com gestantes, que são fisioterapeutas ou são esteticistas e trabalham com drenagem linfática para gestantes, quem é acupunturista também pode associar esse ponto BP9 para facilitar na drenagem. Então, vai aumentar o quê? Vai aumentar a micção dessa gestantezinha. Ela vai urinar mais, logo ela vai reter menos. E é um ponto também que é utilizado para espasmo abdominal. Seja esse espasmo em qualquer região do abdômen. Então, a questão do vômito, que é um espasmo estomacal, ele também vai ser ajudado com esse ponto BP9. Então, é um ponto que a gente pode trabalhar. Então, essa combinação, ela é utilizada sempre que a gente tem casos de plenitude de umidade de calor que está gerando esse vômito gravídico. Ainda falando da terapêutica na plenitude, eu tenho situações onde eu possa ver congestão de Ti. Então, aí eu vou utilizar pontos que vão trabalhar nessa função de liberar o Ti. Eu tenho o bexiga 17 e o bexiga 18. De Ti aonde? Na região do aquecedor médio. Há uma congestão de Ti no que é setor médio e eu quero melhorar. Então, eu vou atuar no bexiga 17 e com o bexiga 18 em harmonização. O bexiga 17, ou guê-chu, é ponto de assentimento, ou seja, ponto chudorsal posterior do diafragma. Muito bem! É um ponto que tem efeito importante no diafragma, por ser um ponto de assentimento chudorsal do diafragma. Mas ele trata, gente, refluxo gastroesofágico, ele trata soluço, ele trata vômitos, que são as contrações, onde a gente tem essa inversão, essa rebelião do Ti, esse Ti rebelde. Trata também asma, por ser um ponto do músculo motor principal da respiração. Trata transtornos hematológicos, como componentes, por exemplo, trata espinéia, trata urticária, trata de tubos que tem a ver com alergias relacionadas com problemas hematológicos, com sangue. Eu tenho um ponto que nutre e regula o sangue, que move e a estagnação de sangue. Eu tenho estagnação aqui, move a estagnação de sangue, esfria o calor do sangue, relaxa o tórax e o diafragma, tonifica o sangue e o Ti, e harmoniza o Ti do estômago. Essa era uma das funções principais que foi escolhido o bexiga 17, porque ele trata refluxo, ele trata soluço, ele trata vômitos, ele trata rebeliões de Ti, porque ele harmoniza o Ti do diafragma e o Ti do estômago, porque está na mesma conformidade anatômica. Já o GAN, CHU, ou bexiga 18, ele é ponto de assentimento, ponto CHU, dorsal do fígado. Ele é um ponto que vai fazer o quê? É um ponto que vai trabalhar o metabolismo hepático, né, ele vai regular o metabolismo hepático, porque ele é ponto de assentimento do fígado, correto, gente? Ele é um ponto que vai, ele vai tratar também coisas relacionadas com a madeira, então ele trata transtornos visuais, ele trata vertigem, ele trata tensão no epigástrio, que é o nosso caso, que é o vômito por plenitude, então ele trata tensão tanto no epigástrio, mas também trata no hipocôndrio, aí vem para as questões relacionadas ainda à madeira, fígado, né, então eu tenho as questões uterinas, ele trata desmenorréia, as tensões musculares, trata câimbra, dor na porção inferior do abdômen, e a questão da hiperexcitabilidade emocional, que é a função da irritabilidade, da ansiedade da madeira, né, da falta de paciência, da impaciência da madeira, né, da ansiedade, da agitação da madeira, ele também trata, agora, por que que ele foi escolhido? Ele é um ponto que regula e tonifica fígado e vesícula biliar, então ele regula, e se eu tenho congestão de ti, eu tenho que manter o livre fluxo de ti, correto? Então, para manter o livre fluxo de ti, eu tenho que harmonizar quem? A madeira, logo, fígado e vesícula biliar, associados, e com isso ele vai acalmar o vento interior, ele vai esfriar a umidade e calor que esteja no fígado, atacando esse elemento terra, consecutivamente, então ele vai tratar o elemento madeira, vai regular o elemento madeira, para que dessa forma eu consiga o que? Eu consiga manter o livre fluxo de ti, logo, eu vou descongestionar o ti consecutivamente, trabalhando, então ele é um ponto, esse grupinho, é para liberar esse fluxo de ti, é para trabalhar essa questão, ok? Agora, se houver calor no estômago, nada melhor, né, do que a gente escolher o estômago 44, ou o neitinho, que é um ponto, gente, importante, para, é, desse conforto gástrico, decorrente de calor, porque é um ponto que elimina o calor e o fogo do estômago, né, este é um ponto que alivia, vai aliviar também a dor no meridiano do estômago, vai remover o vento da face, vai estimular a descida do ti turvo, então ele vai liberar o aquecedor onde está havendo a congestão, onde está havendo a plenitude, ele é um ponto que vai harmonizar o fluxo do ti, do estômago, e também o fluxo do ti dos intestinos, então esse é um ponto muito importante para desconforto gástrico, relacionado a calor no estômago. E aqui a gente tem quem? A gente tem o Jan Chi, ou o pericardio 5, ou o mestre do coração 5, também chamado de intermediário. Muito bem, esse é um ponto rio, um ponto metal, um ponto de encontro dos três meridianos do braço, ok? É um ponto que vai resolver a fleuma, é um ponto muito utilizado para trabalhar a fleuma no coração, né, talvez seja a sua função mais característica, seja transformar, né, a fleuma do coração, portanto ele pode ser usado também, mas para tratar questões relacionadas ao Shen, né, a epilepsia, a apoplexia, a fazia, convulsões em crianças, depressões maníacas, e convulsões mentais, enfim, para equilibrar o Shen, porque ele regulariza o Chi do coração, ele abre também o tórax, mas ele é um ponto que utiliza, tem duas questões importantes, ele trabalha a regularização do estômago, então ele regulariza o Wei, o estômago, e ele elimina calor no estômago, então ele é utilizado para essa função, ele foi escolhido junto com o estômago 44, que é um ponto primordial para trabalhar a umidade de calor, ele foi usado para complementar a ação do estômago 44 neste trabalho de vômitos gravídicos por plenitude devido a calor no estômago. Bem, com isso a gente fechou a abordagem inicial, que a gente mais simplória, que é baseada nos quadros de vazio e de plenitude que estão levando a quê? Estão levando ao rebelião do ti e a inversão desse ti do estômago e aos vômitos, então a gente tem os quadros de vazio onde a gente vai trabalhar mais mocha, para tonificar esse elemento terra e nós temos os quadros de plenitude, a gente vai trabalhar a dispersão através da harmonização, o que é isso? A gente vai ponturar em harmonização, porque a gente não vai fazer culturas fortes, mas para melhorar as estagnações de ti, de umidade, de calor, no aquecedor médio, no estômago, para melhorar a função do elemento terra e assim diminuir esse quadro constante de vômitos que a grávida está apresentando. Agora, a gente vai entrar no estudo do tratamento dos vômitos gravídicos, mas em cima de uma terapêutica relacionada à desarmonia dos órgãos. Então, a gente vai estudar a congestão do ti do fígado, o calor no estômago e as mucosidades e os muros viscosos, atuando no desregulamento da energia do aquecedor médio, associado, sim, à questão fisiológica, que eu repito, que é a atuação do Rhein-Mai, o fechamento do canal, do fechamento da saída do útero, o ti do feto sendo elevado, tudo isso faz com que ocorram normalmente náuseas, então, agora a gente vai trabalhar esses padrões de desarmonia passo a passo, então, é a congestão do ti do fígado, o calor no estômago e as mucosidades e humores viscosos, como isso pode atuar em cima de quê? Da função do aquecedor médio, então, a gente começa falando do fígado, né, então, a congestão no fígado, ela também é chamada de ganil, quando o fígado, o ti do fígado estiver congestionado, vai haver o quê? Uma agressão ao estômago, que perde a sua função de fazer descer, isso nada mais é do que avô dominando o neto, ciclo avô neto, correto? Então, eu tenho um fígado congestionado, um fígado quente, um fígado sem in, um fígado em hiperatividade, que está impedindo o estômago de agir, de trabalhar, de ter as suas funções adequadas. Então, essa gravidinha, ela pode apresentar muito eructações, enfim, arrotando, arrotando toda hora, e suspiros profundos, relacionados à bem-estagnação do ti do fígado, né? Vômitos de líquido claro e ácido, lembrando que o ácido é o sabor, né? Do elemento madeira. Opressão e sensação de bolas no peito e no epigastro é a síndrome de caroço de ameixa, que é aquela síndrome que parece que tem um caroço no meio do caminho, entre a garganta e o esôfago, e descendo até mesmo na região do peito. Hipocôndrios desinchados e doloridos, a madeira, a estagnação da madeira provoca dor, e é um tipo de dor que piora a palpação até, porque é uma plenitude, uma característica do elemento madeira. Então, a gente tem uma paciente que tem uma mente um tanto quanto deprimida, principalmente uma depressão quando as coisas não funcionam, quando ela, como ela planejou, olha a característica do fígado, quando as coisas não estão indo de acordo com o planejado, quando os problemas não estão conseguindo ser solucionados, quando os trabalhos não estão conseguindo ser feitos, ela entra em depressão, porque ela se sente desfuncional. Vertigens, olha a vesícula aí atuando, cabeça inchada, cabeça inchada, peso, eu estou com congestão, chegando, subindo até o meridiano da passagem da vesícula biliar, que tem relação com o que? Tem relação com o elemento madeira. Né, gente? A língua, eu tenho uma língua com o revestimento fino, ou seja, delgado, branco ou amarelo, vai depender de se essa congestão está relacionada mais para frio ou mais para calor, embora tenha tendência de estar mais para o calor, porque é uma coisa do elemento madeira, né? O pulso, o pulso pode estar em corda, por ser um pulso de fígado, né? Um pulso de madeira e escorregadio por conta da gestação. Trabalhando a congestão do fígado, o GANIU, qual seria a terapêutica? Qual seria o princípio terapêutico a ser trabalhado? Primeiro, eu tenho que liberar essa estagnação, essa congestão. Então, eu tenho que liberar esse fígado, deixar esse fígado trabalhar mais solto, mais tranquilo. Como? Fazendo escoar a congestão. Não tem uma congestão de energia, um T estagnado? Então, eu tenho que melhorar essa congestão, tornar normal o T do fígado. Com isso, eu consigo parar de atacar o elemento terra. Porque é o fígado que está congestionado, com o gesto, com o excesso de, com o T estagnado, e isso está fazendo com que ele agrida o seu neto, que é o elemento terra, consequentemente, é o estômago. Isso pode provocar rebeliões, vômitos, né? Então, quais são os pontos que a gente vai trabalhar em cima dessa congestão no fígado? O pericardio 6, com o F3, aproximadamente um T sum apenas de profundidade. Você vai utilizar o VC17, que é excelente para liberar tórax, para liberar a estagnação de T do fígado. Também um T sum, sempre direcionando ele para baixo, porque é um ponto de tórax, né? Esse ponto de tórax, a gente tem que fazer pontura oblíqua, né, gente? O estômago 36, você pode colocar até dois T sum, né? Você pode já fazer uma ponturinha um pouquinho mais profunda, e todos esses pontos, eles vão ser trabalhados em dispersão. Sendo que o F3, apesar da literatura dizer que pode trabalhar em dispersão, eu prefiro trabalhar ele em harmonização por conta de, eu não gosto, eu, Angela, não gosto muito de dispersar muito o fígado F3 por conta da liberação do T geral, né? Ele pode achar também que deve trabalhar em cima de útero, passa pelo útero, então eu prefiro só trabalhar ele em pontura de harmonização, ok? Em alguns casos, eu já fiz o F3 apenas com cromopontura, apenas com o laser verde, que é a cor da madeira, trabalhei ele com a caneta de laser, cromolaser, em cima, uns 20 segundos, e tirei. Então, na realidade, a gente faz 20 a 30 segundos, uma pontura menos agressiva, mas com uma ação importante, porque o laser penetra, sim, e a cor verde da madeira dá uma harmonizada, pertence ao elemento, ok? Então, agora a gente vai passar a falar de um por um. Vocês já viram falar desses pontos, tanto o Neiguang quanto o Taishon, que é o Precárdio 6 e o F3, mas eu sempre repito, por quê? Porque, além de ser esse curso, ser um curso específico, né, de ginecologia e obstetrícia, ele, sem querer, acabou se tornando um curso de estudo de pontos também. Então, eu tenho tanto profissionais formados, eu tenho profissionais que já fizeram até cursos de ginecologia, que são meus alunos também, mas eu também tenho acadêmicos, estudantes de acupuntura, eu tenho profissionais que se formaram há 10 anos atrás e que estão buscando reciclagem, então, quanto mais você repetir as ponturas, mais fácil fica de você lembrar o local e a forma de ponturar os pontos de acupuntura. Então, eu acho que, pela repetição, certas coisas são importantes para a gente fazer a fixação do aprendizado, ok, gente? Aí, a gente entra falando de quem? Falando do Neiguam ou pericárdio 6, né, ponto de conexão, ponto de abertura do vaso de ligação IN, ok, gente? Este ponto é um ponto que abre o tórax, que regulariza regulariza o chi do coração e do sangue, é um ponto que limpa o triplo aquecedor, é um ponto que acalma a mente, é um ponto que vai regularizar a relação, o terminal IN, a característica IN, a energia IN do corpo e um ponto importante para harmonizar esse tomo. Então, é um ponto utilizado quando a gente quer trabalhar situações onde eu tenho o fígado congesto e eu quero regularizar, harmonizar o estômago, o chi do estômago. E é um ponto que tem uma função importante também para mover estagnação, que é a congestão, né, o nome de congestão ou estagnação. Estagnação de chi, de sangue, de fleuma, acalmar a irregularidade do chi. Então, é um ponto que eu vou melhorar a questão da estagnação do chi do fígado, né, e eu vou ajudar a função estomacal. Por isso que é um ponto bastante utilizado para essas funções de gástricas também quando a madeira está atacando o elemento terra. Agora, para a característica de vômito, ele é um ponto que vai atuar diretamente em náuseas, vômitos e soluços, porque ele vai, ele regula a circulação do chi no aquecedor médio e ele estimula com isso a descida do chi que está invertido do estômago. Então, como isso é que ele vai trabalhar a questão também de regularização na função dos vômitos. Então, ele é um ponto antivômito muito importante, bastante utilizado até em ginecologia e obstetrícia, bastante utilizado em obstetrícia. E o F3, né, gente? O F3 é o Taishong, precipitação maior, grande precipitação, é ponto Iwan, é ponto fonte, né, é um ponto que tem um efeito espasmolítico, ora, as contrações, os espasmos estomacais, dos vômitos, né, as contrações na região do aquecedor médio, né, gente? É um ponto que é muito comum o seu efeito na cefaleia, na constipação, na diarreia, nos problemas hepáticos, da vesícula biliar, mas é um ponto que também trabalha a questão da regularização do chi do fígado e da estagnação do chue. Ele acalma o yang do fígado, ele espere vento, ele acalma a mente, ele remove a umidade e calor, então, é um ponto que trabalha a liberação de congestão no fígado. Então, se eu tenho um vômito relacionado ao elemento madeira por congestão, eu vou trabalhar um ponto que atue na questão local, na questão do estomacal, que regularize o estômago e um ponto aqui que regularize o fígado. O F3 é um ponto mais suave que o F2, ele domina o aumento do chi, mas também promove o livre, suave fluxo do chi quando esse, ou seja, quando esse chi, gente, ficar estagnado horizontalmente, que é a nossa questão, que é a madeira atacando a terra. Então, por exemplo, em problemas no epigastro, no hipocôndrio, ele é bastante utilizado também. Então, ele trata não só a cabeça, como é um ponto muito importante associado com o G4 para tratar cefaleias, mas ele também é um ponto que vai mover essa congestão, ele vai melhorar essa congestão. Por isso, eu gosto de trabalhar ele sempre em harmonia, porque ele move, não move tanto calor quanto move o F2, mas ele move qualquer tipo de congestão, relacionada ao elemento madeira. Então, né, gente, aqui a gente tem a demonstração da pontura do Zao Zong, que é o VC17, ou ponto meio do tórax, mar da tranquilidade, ponto muofrontal, ou seja, ponto de alarme do pericárdio, ponto mestre do trato respiratório, ponto de alarme também do aquecedor superior. Por que que a gente está utilizando, né, este ponto, né, em que pertence ao aquecedor superior, para trabalhar disfunções relacionadas à congestão do fígado, ou seja, de GANIU, né, que atuam no aquecedor médio, né, por que será que a gente está atuando em cima disso? Porque, gente, a principal função do VC17 é dispersar a estagnação do TI. E eu tenho congestão de TI, eu tenho congestão no fígado, que tem como função liberar o fluxo de TI, e ele não está conseguindo liberar isso. Então, está acontecendo o que? Uma estagnação. Como ele tem muito efeito localizado, principalmente no tórax, tá, então ele dispersa o zon-TI, que é o titorássico, o tí do tórax, associado com as funções, é claro, do coração e do pulmão. Mas eu tenho também um papel importante no trabalho de liberar essa estagnação e de regular essa energia contrária a essa rebelião do TI que é o vômito. Então, é um ponto que vai atuar nessa função de liberar a estagnação e regular esse vetor de energia para baixo. E a sua ação na medicina tradicional chinesa, basicamente, é a seguinte, eu tenho um ponto que vai regular e promover a circulação do TI no aquecedor superior, porque é onde ele tem a sua força de atuação maior, ele vai tonificar a reunião do TI do tórax, é o ponto de reunião do TI do tórax, ele vai abrir o tórax, ele vai remover o muco viscoso nessa região, vai estimular a descida do TI invertido do pulmão e vai estimular a descida do TI invertido do estômago. Por isso é que ele é utilizado como ponto associado, como ponto complementar para vômitos gravíticos de congestão no fígado, onde você tem uma inversão do TI do estômago relacionada aqui, a agressão da madeira na terra. Aí a gente vai associar com quem? Com o estômago 36 ou o Zusan Lee. Então aí eu tenho o Zusan Lee que é um ponto muito interessante, porque é um ponto que ele vai beneficiar o estômago e vai beneficiar o baço. É um ponto que vai tonificar o TI, vai tonificar o sangue. É um ponto que dissipa frio, é um ponto que fortalece o corpo, que regulariza o TI defensivo e também o TI nutritivo, que depende de quem? Da boa função do elemento terra, incluindo aí baço, pâncreas e estômago, correto? É um ponto muito importante para tonificar TI e sangue, e é utilizado também, gente, em todos os casos de deficiência do estômago e do baço. Ele vai fortalecer o corpo e a mente em pessoas muito debilitadas e às vezes, gente, a gente tem gestantes que os vômitos chegam a ponto de ela chegar em estado de necessidade de internação por tanto debilitada de outra perda de eletrólitos que ela perdeu, perda de alimentos que ela não conseguiu transportar e transformar e transportar. É um ponto que a gente também utiliza quando a pessoa passa ou está passando por uma patologia crônica, porque ele defende, ele ativa a sua energia de uma forma geral. Pela questão de fazer o quê? De fortalecer a resistência ao ataque de fatores patogênicos exteriores. Associado a isso, eu tenho um ponto que fortalece funções de amadurecimento e degradação dos alimentos do estômago. então fortalece a função do estômago de fazer a sua questão na digestão propriamente dito. As funções de transformação e de transporte do baço então ele tonifica o ti e o sangue e elimina também a umidade e ele também ele tem função de fortalecer a digestão e melhorar gente o apetite. Você lembra que uma das características dessa síndrome de congestão de excesso é justamente a falta de apetite então ele vai melhorar o apetite vai diminuir a questão da indigestão vai tratar a perda de peso nessas gestantes principalmente nos primeiros trimestres onde ela vomita tanto, mas tanto que ela não consegue absorver então ele vai tratar essa questão de transporte e transformação e transporte que o baço pâncreas realiza e com isso eu vou ter uma regulação dessa perda de peso dessa gestante. Então ele é um ponto que vai ser trabalhado em tonificação porém no caso de congestão de fígado eu geralmente vou ter um pulso mais para yang se esse pulso estiver acelerado não vamos fazer mocha a gente pode trabalhar apenas com a tonificação mesmo com a agulha agora se esse pulso não estiver acelerado e não tiver uma congestão de calor apenas uma estagnação de ti porque geralmente toda estagnação ela leva a um excesso e esse excesso pode gerar calor vindo da madeira principalmente então a gente fica meio que com o pé atrás em fazer mocha se eu tenho estagnação mas se esse pulso não pulso da grávida não tiver acelerado não tiver um pulso rápido eu não tenho um calor ainda instalado então aí eu posso sim fortalecer a função desse ponto com mocha ok minha gente? aí saindo né saindo da estagnação do fígado da congestão hepática eu tenho uma outra desarmonia que é o calor no estômago ele ainda está relacionado sim com o fígado porém agora eu vou estudar o calor no estômago propriamente dito né na realidade se a gente for fazer uma avaliação eu estou estudando a manifestação de um problema que foi da madeira que está atacando então o ataque propriamente dito a manifestação desse ataque da madeira no estômago geralmente se repercute em forma de calor no estômago então a gente tem aqui se o fogo do estômago estiver em excesso por causa de um calor interno constitucional quando o tido feto sobe em sentido contrário que a gente viu que ele vai subir porque o útero fechou a descida há um acúmulo de calor no alto e o estômago perde a sua função de fazer descer então a gente tem uma relação com o fechamento da energia de descida do útero a elevação do tido feto esse feto é yang ele tem uma energia de yang uma energia de calor esse calor sobe e aí essa paciente ela está apresentando o que? vômitos de líquido ácido ou amargo então tem uma relação com o elemento madeira aí odor nauseante de comida na boca ela está sempre sentindo um cheiro ruim na boca um gosto ruim na boca a boca está sempre seca os lábios estão secos eu tenho um quadro de calor logo uma necessidade de uma secura associada essa paciente tem sede ela tem um distúrbio gástrico pode já ter um distúrbio gástrico associado então ela já pode ser uma paciente que tenha uma história de gastrite né de úlcera de distúrbios de calor gástricos como eu tenho um quadro de calor um quadro que pode até virar associado a uma secura calor secura ela vai ter prisão de ventre ela vai ter uma agitação ansiosa que é a agitação da ansiedade do elemento madeira ela vai ter insônia ou um sono agitado um sono que acorda de umas entre 1 e 3 da manhã que é mais ou menos o horário que a gente está atuando com o fígado ela vai ter uma língua vermelha com revestimento amarelo o pulso rápido e escorregadinho então nesse caso eu tenho um calor associado então aqui nessa propedeutica aqui a gente não vai trabalhar moxa porque eu já tenho um calor instalado esse pulso está rápido essa língua está com revestimento amarelo ela está vermelha eu tenho agitação eu tenho insônia eu tenho muita sede essa pessoa tem secura na boca nos lábios e na língua então a gente tem um quadro associado de calor já evoluindo para secura então não vou trabalhar com moxa aqui ok gente qual é o princípio terapêutico é refrescar é esfriar o calor do estômago então é quente refrescar o calor do estômago e que pontos eu vou utilizar para melhorar esse calor do estômago o pericardio 6 a 1 tisum o estômago 44 que é ponto para drenar calor do estômago o VB34 a 2 tisum sendo que o estômago 44 vocês reparem que ele vai trabalhar 5 sobre 10 avos de tisum ou seja ele vai trabalhar aproximadamente meio tisum é uma pontura bem superficial voltando tem o VB34 e técnicas de dispersão eu quero dispersar esse calor eu quero resfriar esse estômago ok minha gente aí aqui a gente volta a falar do Neiguam ou pericardio 6 que é o portão interno passagem interna o que ele é né gente ele é ponto no olho é ponto de conexão e também é ponto de abertura do menitiano ele é um ponto de acupuntura é proeminentemente de grande importância pra quê? pra dor e transtornos na região torácica e epigástrica esse calor ele pode levar a uma dor uma dor em queimação esse ponto ele tem um forte efeito na harmonização do emocional né sobretudo nos estados de ansiedade então a gente viu na história clínica do paciente que um dos sintomas que ela pode apresentar é a agitação é a ansiedade ela também é utilizada em cardiopatias funcionais mas ele é muito interessante pra náuseas e vômitos e soluços então ele trabalha duplamente né trabalha a questão da ansiedade e também trabalha a questão dos vômitos porque ele regula o chi ele alivia a dor ele abre o tórax ele limpa o aquecedor médio que é o local onde está vendo toda a desarmonia energética ele estimula a descida do chi invertido do estômago e esfria o sangue eu preciso esfriar regula o chi e o sangue do fígado esfriando isso e com isso ele vai consequentemente acalmar a mente então é um ponto bastante utilizado juntamente com o estômago 44 que é o neitim ou pátio interno corte interna que ponto é esse esse ponto é um ponto importante para dor cefaleia epistase esfriados febris mas é um ponto efetivo gente no desconforto gástrico por quê porque é um ponto que elimina fogo e calor do estômago é justamente o nosso desarmonia de base do nosso estudo aqui então eu vou trabalhar calor no estômago eu vou refrescar eu vou estimular a descida do chi turvo eu vou regular o chi ascendente ele vai harmonizar o fluxo do chi no estômago e também nos intestinos então essa pessoa tem tanto calor que até as fezes são ressecadas então o estômago 44 ele vai trabalhar tanto a questão do calor do estômago propriamente dito como a inversão do chi que leva a vômito mas também vai trabalhar a regulação intestinal então ele é indicadaço né super super ultra power range indicado para vômitos gravídicos com desarmonia por calor no estômago aqui a gente tem demonstrando a pontura de quem do VB34 ou Yin Lin Kuan né gente este ponto é o ponto fonte da colina é ou também também chamado de ponto nascente Yang da colina é ponto mar inferior da vesícula biliar e ponto mestre dos músculos e dos tendões apesar dele não ter uma função específica para estômago e para vômito especificamente falando ele é muito indicado para que ele é muito indicado para mialgia gonalgia dor crural dor e paresia nos membros inferiores zumbido cefaleia e hipertensão ele é um ponto muito importante nesse caso um ponto complementar porque ele promove o livre fluxo do ti do fígado né ele regula fígado e vesícula biliar que são o zang e o fu do elemento madeira ele acalma o yang do fígado e o vento do fígado e ele remove umidade calor então eu tenho calor e eu tenho que acalmar essa madeira melhorar a questão do yang o yang dessa madeira então ele é um ponto que complementa as coisas dos outros pontos que nós colocamos não é um ponto de ação específica não é um ponto principal não é um ponto que a gente chama de ponto real da realeza não é mas ele atua sim junto até porque ele também vai relaxar tendão vai relaxar músculo vai atuar também em casos de tensões musculares associadas quando eu tenho uma gestante que se queixa de lesões de tendões de tendinites etc então ele é um ponto que vai trabalhar ok quando a gente está abordando agora a gente já saiu da estegnação da congestão do fígado a gente falou da questão do calor no estômago relacionado justamente a essa congestão do fígado que levou a esse calor do estômago e agora a gente vai falar sobre as mucosidades que são os humores viscosos quando constitucionalmente o baço do estômago estão vazios e fracos ou seja quando esta mulher ela já tenha constitucionalmente uma deficiência do elemento terra ou então quando que haja mucosidades e viscosidades por ocasião da gravidez por deficiência já a complicação dessa deficiência do elemento terra do baço pâncreas o sangue acumula-se e o chi se eleva em sentido contrário e as mucosidades do muros viscosos elevam-se com o chi então eu tenho uma eu já tenho um quadro onde eu já tenho um espaço preenchido eu já tenho um aquecedor médio com um acúmulo de umidade de mucosidade de humores viscosos pode ser relacionados à questão alimentar qualidade e preferência alimentar da pessoa antes de engravidar já é uma coisa crônica ela já tem essa característica ela já tem esse acúmulo já existe essas mucosidades e viscosidades e isso só vai piorar quando o chi se eleva do feto o chi do rei mais sobe toda essa questão fisiológica da gravidez acontece e já tem um espaço já tem um excesso ali então isso vai piorar ainda o quadro clínico e essa gravidinha ela vai apresentar o que? vômito com muita saliva muita saliva baba mesmo viscosidade que é a saliva viscosa ela vai ter palpitações vai ter tonturas porque a mucosidade tem uma relação com umidade calor o corpo ele é pesado as pernas se arrastam a barriga as pernas a lombar é pesada a língua é pálida o revestimento é branco se for mucosidade frio e amarelo se for mucosidade calor umidade calor o pulso é um pulso de umidade já é um pulso escorregadio por ser um pulso de grávida mas o pulso escorregadio é também um pulso de desarmonia de baço então eu tenho um pulso de mucosidade mesmo uma salivação intensa que ela chega a cuspir na rua ela não aguenta e ela começa a ter excesso de saliva e ela cospe e é uma saliva grossa uma saliva viscosa babenta mesmo uma saliva estranha e a sensação é de plenitude lógico tem uma incosidade no aquecedor médio então essa plenitude sobe para onde? para o peito essa pessoa não tem apetite porque ela está sempre enjoada como dizem as vovós entojada que ela já olha para a coisa porque ela já está preenchida então eu tenho que liberar isso liberar isso para poder conseguir que essa pessoa se alimente adequadamente e é difícil um pouquinho tratar porque é uma mucosidade toda mucosidade ela é um pouquinho complicada crônica é uma coisa que não vem da noite para o dia não é uma uma estagnação de ti é uma mucosidade então é uma coisa que tem uma uma clínica mais arrastada geralmente de anos anos de padrão alimentar amarelo creme então essa pessoa come anos lasanha com arroz com farofa com batata frita com queijo cheddar por cima isso acontece por anos é fã de creme de leite é fã de doce cremoso de pudim de torta alemã ela não chupa uma bala nem chupa um picolé ela vai comer um sorvete né ou então ela vai comer um pudim são doces mas são doces cremosos doces melentos o chocolate não é para mastigar o chocolate é aquele que tem que dissolver tem que melar na boca então são padrões alimentares preferências alimentares que ela utiliza há muitos anos né e não é porque ela de repente engravidou que isso vai sumir não vai então ela já tem um acúmulo de mucosidade que ela mesmo produziu e ela drenou o baço dela ou seja o que é que ela fez ela deixou o baço sem conseguir trabalhar adequadamente então eu tenho um baço vazio um baço fraco um baço que não consegue transformar e transportar um baço que depende de açúcar porque ele não tem força para conseguir energia através das fibras das proteínas dos carboidratos mais complexos ele quer uma uma fonte de energia rápida porque ele não tem condição ele não tem força não tem energia para isso daí necessidade absurda de comer doce essa pessoa gravidinha já vem com diabetes geralmente associada obesidade então a gente já tem um quadro mais difícil de trabalhar principalmente porque um fator muito importante associado à acupuntura é uma reeducação alimentar e a prática de atividade física se tiver liberação do clínico então desses quadros de desarmonia né de vômitos os mais difíceis são esses em que a gente tem até uma grávida que pode desenvolver uma anemia apesar de ser obesa desenvolver uma anemia porque ela come errado come mal e aí chegou no limite que ela não consegue nem comer mais até como diz as vovó ela está entojada mesmo ela já olha já não quer mais saber de alimento ok e o princípio terapêutico que a gente vai trabalhar é justamente reforçar o braço harmonizar o estômago e expulsar essa umidade dispersar essas mucosidades né e os pontos BC 12 estômago 36 estômago 40 eu posso associar o estômago 44 que é um ponto também muito bom se for mucosidade com calor né então eu tenho esses três grupinhos de pontos principais agora se essa gestante não aderir a um programa de reeducação alimentar que possa favorecer a função do alimento terra que é evitar os carboidratos de baixa complexidade carboidratos simples como açúcar pão massa macarrão evitar isso a todo custo associar fibras proteína né e e carboidratos mais complexos como batata doce por exemplo né batata baroa são as leguminosas que tem carboidrato mas é um carboidrato que tem que ter trabalho pra funcionar todo o trabalho que a gente já está fazendo com a acupuntura ele vai melhorar? vai mais 20% depende muito nesse caso quando se trata de mucosidade a gente tem uma questão alimentar associada então depende muito da reeducação alimentar então é importante que a gente sente com a nossa paciente explique pra ela eu vou melhorar mas você se você não conseguir organizar o seu fator alimentar suas predileções você daqui a pouco vai ter de novo um problema e depois pode ter outros problemas que não esse então é importante a gente trabalhar isso agora porque o seu baço está vazio porque você não deixa de trabalhar adequadamente tá gente? então vamos passar agora passo a passo a pontura do VC12 estômago 36 estômago 40 o Zonguan ou VC12 né meio do epigastro centro de força ponto humor frontal ou ponto de alarme do estômago é o ponto mestre das vísceras no caso ponto mestre dos órgãos que é o ponto mestre das vísceras ponto mestre ponto humor frontal do aquecedor médio então é um ponto muito importante é um ponto que trabalha todos os transtornos do trato gastrointestinal só falando isso basta né e além disso eu tenho um ponto que vai trabalhar refluxo náusea vômito insônia eu não estou estudando justamente o tratamento dos vômitos então ele é um ponto importante ele é ponto mestre ele tem que entrar aí no nosso protocolo de tratamento tá é um ponto que vai tonificar o estômago vai regular o baço vai regular o ti do estômago vai estimular a descida do ti invertido do estômago ou seja não vai deixar que você fique tendo crises de vômito tanto vai melhorar essa questão de crises né e vai drenar a umidade que é a base da mucosidade a mucosidade ela vem de quem ela vem de um acúmulo de uma estagnação de umidade que depois pode se transformar em umidade calor mucosidade então eu tenho que melhorar essa função essa função justamente essa função de descida do estômago e drenar essa umidade então é um ponto mestre né gente não precisa falar mais nada é um ponto muito importante para trabalhar os vômitos e muito quando estão relacionados com umidade também e o Zussan Lee né falado e refalado aqui no estudo dos vômitos a gente já utilizou já falou ele várias e várias vezes né gente que pontinho é esse né esse é um ponto de acupuntura dos mais versátiles os mais que utilizam em várias situações né um ponto de tonificação geral ele é um ponto que tem um efeito homeostático então é um ponto que equilibra é um ponto muito utilizado em doenças metabólicas né e também um ponto que vai tratar os transtornos abdominais porque é o ponto que fortalece eu preciso fortalecer esse baço que está vazio então é um ponto que fortalece o baço e o estômago ele é um ponto que tonifica o ti e o sangue que regula a circulação do ti que está estagnada que está travada que está de difícil acesso por conta do acúmulo de mucosidade no aquecedor médio né é um ponto que fortalece o ti o ti o ti nutritivo tá é um ponto que também fortalece o ti defensivo e é um ponto que trabalha umidade né então eu preciso melhorar a umidade que é a base da formação de mucosidade é um ponto que ele regula o ti ascendente e o ti descendente então ele regula os vetores de energia do ti né trata a inversão do fluxo do ti então ele é um ponto indicado para vômito porque o que é o vômito não é a inversão do fluxo do ti do estômago então ele vai tratar também essa questão então a combinação de vc12 com o estômago 86 é legal para trabalhar mucosidades ou humores viscosos aí eu entro com o estômago 40 ou fenglong o fenglong saliência abundante ou ponto rico e prósco é ponto de conexão é ponto luó tá é um ponto que vai tratar transtornos gastrointestinais e vai tratar uma característica um sintoma característico da mucosidade de humoros viscosos que é a cialorreia que é o excesso de saliva os transtornos do muco ele é um ponto para todas as doenças com produção excessiva de muco essa gravidinha ela não está cuspindo na rua ela não está com excesso de saliva o vômito não é viscoso não é com muco não tem mucosidade no vômito ele é um ponto para trabalhar muco porque ele drena muco ele remove umidade estimula a descida do titurvo que está ali parado estagnado fazendo com que ele se revolte revolte a energia do estômago e ela pode para fora esse ti através do vômito então a gente quer descer desce isso libera remove essa umidade desce esse titurvo e com isso a gente vai clarear a mente vai regular a circulação e do ti do baço e do estômago que eu preciso demais porque é um baço estômago vazios fracos por constituição porque essa pessoa tem essa característica já e também por trabalhar mucosidade ele também vai trabalhar o tórax e a calma asma nos casos de asma com secreção com viscosidade mas não é o nosso caso de estudo aqui agora então é um ponto importantíssimo para se trabalhar três pontinhos pontinhos que vão esse no caso em dispersão são três pontinhos que vão utilizar quanto menos pontos melhor em gestantes que vão trabalhar essa queixa que essa gestante veio procurar você agora sim agora a gente finalizou o vídeo pertinente ao módulo das desarmonias na gestação que estava estudando os vômitos a gente vai passar agora para o módulo no próximo vídeo dos distúrbios osteoarticulares e musculares na gestação ok meus queridos muito obrigada espero que vocês estejam gostando até o nosso próximo vídeo Amém.